Galera o canal tá com um novo parceiro que desenvolveu um método muito eficaz de trade Nesse material aqui rapaziada ele mostra mais de 450 jogadores onde você pode fazer uma trade baseado nos DMS de ligas Além desse material rapaziada conta aí também com um grupo de WhatsApp onde o nosso novo parceiro dá dicas aí diariamente de como utilizar esse método pra ganhar suas coins Os ganhos aí giram em torno de 100 mil coins diárias Então se você tem interesse em ganhar pelo menos 100k por dia e ficou interessado nesse método pra conhecer o link tá na descrição E fala rapaziada linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês meus manos E dessa vez não é um investimento não é uma trade E fala aí pra vocês né que até o momento na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui Às 16h47 de terça-feira não tinha saído os grandes confrontos da UEFA Champions League Então indico aí pra quem não desfez ainda rapaziada não se desfaça porque talvez ainda saia né às 17h Ou talvez saia amanhã rapaziada porque se vocês venderem agora o prejuízo vai ser muito grande Então vai sabendo administrar isso aí com jeitinho e se por acaso você ver mesmo que não vai vir Tenta listar por 100 coins a mais pelo menos do que você comprou né Pra você não ter prejuízo meus velhos E com esse evento aí como eu tinha já falado pra vocês Iria haver uma queda muito grande de mercado E esse vídeo de agora então a gente vai falar sobre isso Que é uma hora muito boa pra você montar o seu time Ou comprar aquele jogador que você deseja muito pra completar o seu elenco Ou até mesmo pra refazer né pra quem vendeu aí refazer o time meus velhos Pode ser que esses jogadores caiam mais ainda no seu valor Mas eu acredito bastante que não porque quinta e sexta normalmente volta a dar uma hypadinha por causa da Weekend League Mas se persistir bastante aí saindo muitos DMEs e tal Pode ser que dê uma caída maior ainda rapaziada Então a gente vai começar aqui eu separei aqui a lista de alguns jogadores ouro Vou mostrar alguns em específico pra vocês Porque vocês falam que eu foco só no PS4 Então vou mostrar valor de alguns jogadores que são meta pra muitas pessoas né Aqui é no Futebim rapaziada Então vocês podem ver aqui a gente já tá aqui com o Cristiano Ronaldo velhos Que tá ali bateu 1,9 milhões né Não teve uma queda muito grande mas já caiu Lionel Messi tá saindo por 600k mano Neymar 400k e no Xbox saindo mais barato ainda O De Gea por volta aqui de 100k nunca tinha visto tão barato A gente tem destaque aqui também pro Suárez né 126 mil coins tem o Hazard aí perto das suas 200 mil coins Sérgio Ramos 165 também nunca vi tão barato O Neuer por 65, o Curto Ali por 85 Então o que que isso significa rapaziada Que é pra você comprar realmente pra usar velho Pra investimento eu acho um pouco arriscado Já que daqui pro fim do FIFA é só queda mano Não vai ter alta Valorização é uma coisa muito difícil Nesses jogadores Acontecer igual aconteceu nos 84 e 85 Que dobraram o seu valor né Nesses jogadores aqui eu acho bem difícil de acontecer isso velho Bem difícil mesmo Ah não sei Só sei aí lançar um negócio muito louco aí Pra poder dar uma variada aqui nesse valor Vocês tem o Sérgio Agüero aqui né Por 114k mano Então realmente tá muito barato O Kante 244 O Pogba aqui ó 257 Pra quem tem vontade de ter o Pogba aí Boa hora também E os Icons também estão bem baratos Eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns outros jogadores Se liga que o Cristiano Ronaldo Tá saindo por 1 milhão 897 no PS4 Mas no Xbox rapaziada Tá saindo por 1 milhão e meio cara 1 milhão e meio no Xbox velho É muito bom de se investir aí Vocês veem aqui na tabela Que ele vem só caindo de preço Ó 2 milhões aqui ó Só caindo Chegou aí seus 1 milhão e 800 Eu tô com o meu lá Que eu paguei 2 milhões e 300 Não vou vender Porque é um jogador que eu quero pro todo FIFA né Vocês podem ver aqui também O Neymar 408 No Xbox tá 350 rapaziada Vocês podem olhar aqui também na tabela aqui ó Que ele só vem caindo Olha aqui o tamanho da queda Ele era 500k aqui né No dia 14 Olha só 5 dias só Em 5 dias então ele caiu praticamente aqui Quase 100k mano Tá uma queda realmente muito grande aqui O Neymar A gente vê outros jogadores aqui também Como o De Bruin Que também tá mais barato No Xbox né Do que no PS4 E ele aqui também da mesma forma Do dia 15 pra cá rapaziada Caiu muito ó De 232 pra 195 Então foi uma queda muito grande Vale bastante a pena aí Pra você que quer montar o seu clube Baseado nisso meus manos Tem o Suárez também em 106 Se liga que nessa queda aqui Foi a mais monstro ó Da sexta pro sábado Caiu bastante por causa então Do anúncio do evento Rapaziada Essa é uma hora muito boa de montar o time E também é uma ótima hora Da gente começar aí A nossa série de esquadrões 12 inscritos Então você vai fazer o seguinte Se você quiser participar dessa série Eu vou ajudar você a montar o seu time O que você vai fazer Você vai me mandar um e-mail O e-mail tá aí na descrição E vai escrever o seu nome no e-mail Vai escrever quem você tem de negociável Ou se você quer de mais um jogador no seu clube E vai me informar quantas coins que você tem E a plataforma E também a formação que você vai usar Você vai mandar e vai passar aqui o seu time Então vou tentar ajudar você a montar o seu esquadrão Com as coins que você tem Tudo isso em vídeo A gente vai tentar trazer uns 3 esquadrões aí Por vídeo Então manda lá hoje assim que você ver esse vídeo Pra que a gente consiga então Realizar essa série de uma maneira bem da hora Aproveitando aqui os baixos preços de mercado Rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Que não são apenas esses jogadores Que estão em baixa Rapaziada A gente vai mostrar aqui também Os icons Todos os icons Vou mostrar aqui pra vocês Mas os icons vão ser mais por alto A gente já colocou ali o filtro de icon Vamos aqui em jogadores que o pessoal usa mais Matauz Esse aqui acho que é o novo Tá 2 milhões Lá vai pedrado Aqui tá caro esse Matauz O Best tá 1 milhão e 800 O Bares aí tá baratinho 500k Thierry Henry 2 milhões Tá caro O Bajo O Eusebio 4 milhões Tá caro o Eusebio O Fico tá 1 milhão e 400 Esse Matauz aqui rapaziada O 91 Ele era por volta de 1 milhão e 700 Se eu não me engano A gente vai abrir ele ali Pra olhar já já Porque talvez a gente tá falando que caiu Mas não caiu foi nada né rapaziada Vamos dar uma olhada nele lá Só pra vocês terem aqui A ideia básica Se liga então Ele tá 1 milhão e 500 aqui No PS4 1 milhão e 350 No Xbox Ele é meta pra muita gente E ele fez só subir rapaziada Ele tava 1 milhão e 400 E tá subindo então Tá subindo os icons aqui Então se liga aqui Os icons estão subindo Não sei porquê Se é por causa daquele DM lá Se rapaziada tá comprando aqui Porque acha que vai vir algum DM Onde você pode trocar isso aqui Por aquele de overall maior né Mas tá aí então 1 milhão e 400 Esse aqui tá subindo Então velho Os icons estão em alta Então pelo jeito aqui Que a gente tá vendo Os melhores jogadores Pra se investir aqui Realmente são Os jogadores Ouro comum né Os ouro raro na verdade E também os jogadores E também os jogadores Informes rapaziada O Balak 1 milhão e 700 Vamos ver o Balak Que também teve uma queda Desde sexta-feira então Os ícones aqui rapaziada Subiram de valor Beleza A gente mostra aqui ao vivo Pra que a gente não fale Nenhuma besteira aí depois E deixe vocês na mão né Então os ícones aqui né Subiram Não sei se só Aqueles que estão presentes Lá em melhorias Mas pelo que a gente mostrou Aqui em dois ícones Pelo menos O valor deles Tá bem elevado Acima do valor Do que costuma ser né Vamos pegar um aqui Que a gente sabe Que não tá lá velhos O Eusebio não dá pra tirar Muito de base né Vamos ver o Larson O Larson não tá lá rapaziada Vamos ver o Larson Então se ele teve uma queda Ou se ele teve um alto Eu tô falando que ele não tá lá Mas eu tenho certeza também Acho que não tá Aí ó O Larson então Como não tava lá rapaziada Teve uma queda Então pelo que tudo indica Que os jogadores Que estão naquele Ícones Prime Momentum né Subiram de valor E os que não estão Então Caíram Então se você quiser Comprar ícones Que não estão lá Tá bom aí também De fazer o seu time E também tá bom Aqui pra você Fazer o seu time Baseado aqui Em jogadores Informes Que também Deu uma caída boa Aí Devido a esse DNA Rapaziada Vocês podem ver aqui O Cristiano Ronaldo Tá O 95 Tá 2 milhões E 700 Rapaziada Praticamente o valor Do que eu paguei No meu Normal né Então tá aqui 2 milhões e 700 Tem o Lionel Messi Aqui 96 Por 1 milhão 850 O Neymar Também caiu Aí ó Vamos dar uma olhadinha Aqui Vamos dar uma comparada Aqui no Neymar Então 1 milhão e 200 Vamos ver se ele caiu Mesmo né Realmente Mas acredito Bastante que sim Porque aquele lá Caiu Esse aqui também caiu Era 1 milhão e 23 Caiu aí Para 980 Em média Caiu um pouquinho Mas já é uma economia Que você faz Então né Meus manos Então o vídeo Foi isso aí Rapaziada Só para alertar Vocês mesmo Que o mercado Tá em baixa De alguns jogadores Dá para você Montar o seu time E se por acaso Você quer uma ajuda Para montar o seu elenco Em vídeo Aqui ainda Ou até mesmo Melhorar Não esquece Das regras Então Manda o seu nome Porque eu vou mandar Um salve Para você Manda os jogadores Que você tem Inegociável Os jogadores Que você quer De mais no clube E o tanto de coins Que você tem A plataforma E a formação Que você vai usar É nóis então Tamo junto demais Espero que você Tenha gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like Se não é inscrito Nosso canal Ainda curte o conteúdo Se inscreve Ativa o seu time Para ser notificado Sempre que tiver vídeo novo Lembrando que a gente Tem pelo menos um vídeo Todos os dias aí Mas ultimamente A gente está trabalhando Com pelo menos dois Para tentar ajudar vocês Da melhor forma possível Se você quiser fazer parte Do nosso grupo patrocinado O link está na descrição Por apenas 10 reais mensais Se quiser também Me seguir lá no Instagram O link está na descrição Lembrando que eu posto Valorização de jogadores Posto também Novidades sobre o FIFA E tudo mais Tamo junto demais Então tenha uma ótima tarde Uma ótima terça-feira Aquele abraço E eu fui Tchau 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 Tchau